E agora é hora da cozinha, é a hora mais gostosa aqui do nosso programa Universo, né? Nossa cozinha hoje, a gente vai fazer uma moqueca especial, minha gente, que leva um bu verde. Você já comeu? Pois bem, vamos mostrar agora pra vocês. E nos acompanhamentos também tem um vatapá de abóbora. Diga aí, só novidade, né? Tá curioso? Então vem saber mais sobre esse prato aqui com a gente. E quem vai mostrar tudo, claro, é a nossa chefe que já tá aqui do lado, Cléo Liva, né? Muito prazer mais uma vez. Sempre parceira aqui nossa, né? Trazendo essas novidades. Ela também é chefe, ela é professora de gastronomia e tá trazendo essas iguarias diferenciadas pra mostrar aqui no seu programa Universo. Cléo, boa tarde. Boa tarde. Um feliz 2024 pra você. Muito obrigada pra vocês também. Chega aqui mais próximo. Bora falar sobre o peixe com um bu. Um bu verde, eu fiquei curioso, né? Quem foi que teve essa ideia? Como foi experimentar e fazer essa mistura? Olha, essa muqueca de peixe eu aprendi em Itaberaba com uma aluna minha, Dona Conceição, né? Eu tava dando aula lá no mês de dezembro, agora de 2023, e aí ela levou pra eu experimentar. E eu gostei. Aí perguntei, eu posso pegar e fazer essa muqueca lá em Salvador? Ela pode, não tem problema. Qual o nome dela? Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição de Itaberaba. De Itaberaba. Um beijo pra senhora aí. Que bacana, mostrando aqui essas novidades. E o vatapá, né, de abóbora, nós temos aqui na mesa. Mas é o seguinte, vocês acham que tem dendê nesse vatapá? Engano. Não tem dendê, minha gente. Isso é só abóbora mesmo, Cléo? A abóbora, que dá coloração, né? E aí a gente utiliza os outros ingredientes. O amendoim, castanha, camarão seco, gengibre, cebola, coentro. Mas não tem um dendê. Mas não tem um dendê. A coloração é exatamente. Olha que impressionante, né? E aqui também, se não quiser colocar dendê, pode colocar o açafrão no lugar. Só o açafrão no lugar. É, do azeite dendê. A gente tem que entender isso. A gente, como baiana, a gente gosta do bom dendê, certo? Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que tem, né, alguma restrição. Restrição, intolerância. Tem aí alguma intolerância também. Não se sente bem com o dendê. E aí, a gente tendo a possibilidade de fazer a mudança, né? É muito bacana mesmo, pra você não deixar de comer esses pratos maravilhosos. Mas bora lá. Aqui, pra acompanhar, tem uns arroz de coco. Arroz de coco. Certo. A tapa de abóbora e a muqueca de peixe com o bú verde. E qual é o peixe que você tá utilizando? Eu tô utilizando tilápia e pescada amarela. Tilápia e pescada amarela. Então tá. Ou um ou outro também, se a pessoa quiser fazer. É, pode ser também. Então pronto. Ao vivo aqui no Programa Universo. Nós estamos aqui com a nossa chefe Cléa. Vamos meter a mão na massa e começar a preparar esse peixe com o bú, que eu fiquei super curioso. Cléa, pode começar. A cozinha é sua. Tem quanto tempo já, você como professora de gastronomia? Já tem 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Impressionante. Aqui ligado. Vamos ligar aqui. Tá na temperatura correta. Qual o processo? Qual o início? Nós vamos colocar um pouco do azeite de oliva. Certo. Ou do azeite de dendê, desculpa. Azeite de dendê, certo? O azeite de dendê, na verdade, aí é uma questão de gosto. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta mesmo. Mas um conselho, vá com calma. Se você é principiante também, vá com calma. Coloca aí um fiozinho de azeite, que é o fundamental. Aqui no caso, para 1 kg e 200 gramas de peixe, eu estou utilizando 100 ml de azeite de dendê. Cebola. Cebola. Tem uma cebola... Cortada. Cortada em rodelas, pinhinhas. Se quiser colocar cebola roxa, pode? Pode colocar cebola roxa. Aqui eu estou utilizando o pimentão verde, mas também quiser botar o vermelho e o amarelo também pode colocar. É bom a gente perguntar, porque as pessoas ficam muito presas a esses detalhes e acabam não querendo fazer o prato. Ah, porque faltou o pimentão verde. Mas o que o pimentão amarelo acaba não fazendo por conta, né? Só de um detalhe. A gente pergunta aqui, até às vezes, coisas básicas. Mas é interessante, porque quem é o cozinheiro aí, principiante, gosta realmente de saber desses detalhes. Depois aí desses ingredientes, já botou tomatinho também. Tomatinho. E aí a gente vai colocar. Já vai com o peixe. Com o peixe. O peixe já está temperado aí? Temperado com sal e alho. Sal e alho somente? Sal e alho e um pouquinho do azeite de oliva. Ok. Se não tiver tilápia, se não tiver... Pode ser corvina. Pode ser corvina. Pode ser vermelho. O peixe que lhe agradar. O dourado também, pescada amarela. Dourado, pescada amarela. O único que eu não tentei ainda foi o atum. O atum. É. Que maravilha. Mas pode ser o peixe que lhe agradar. Vocês não têm ideia, o cheiro que já está exalando aqui no estúdio. É impressionante. Um peixe bem temperado, minha gente. Você só botou aí sal e pimenta? Sal. Sal e alho. Alho e um pouquinho de azeite de oliva. Certo. Nem limão nada colocou aí? Não. Lavei ele com limão. Ah, fez a lavagem com limão. Foi. Certo? E aí aqui também eu peguei e coloquei um pouquinho de coentra e um pouquinho de tomate. Sim. Embaixo, processado. Já processado. Já processado. desses pratos, Cleia, né? Sempre. Geralmente que você... Sempre. É um acompanhamento meio que da iguaria baiana? É. Agora quem não quiser também um arroz de coco, pode fazer o arroz branco normal. O arroz normal também. É. O arroz de coco, o preparo é normal ou tem algum detalhezinho? Um detalhezinho. Um arroz branco e aí depois coloco um pouquinho de azeite de oliva. Sim. Cebola, alho, coco ralado, coco fresco ralado e o leite de coco. O leite de coco, é isso que eu queria saber. E aí um pouquinho de coentro. O de caixinha ou de garrafia mesmo, né? Pode ser de garrafia ou fresco. Maravilha. Esse mesmo eu fiz com coco fresco. Coco fresco eu acho que fica muito mais gostoso. A impressão que passa é essa. Vamos bora fazer o seguinte. Nós estamos aqui com a nossa querida Cléa. Está preparando essa iguaria diferenciada, certo? Um peixe, né? Com um bu verde, minha gente. Peixe com um bu verde. Diga aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado disso também. E mostrar pra vocês como é que fica também o vatapá de abóbora. Agora eu tava aqui observando essa garrafa linda aqui. Essa pimenta veio de onde, Cléa? Jogue duro. De taberaba. De taberaba. Minhas alunas de taberaba me paparicaram. Olha só essa pimenta, soldado. Eita. Me paparicaram tanto. Só deu aqui um namoro. Deu match entre eu e essa garrafa, porque eu sou da pimenta. Quase que eu não volto, né? Eu gosto de uma pimenta. Quase que eu não volto. Quase que essa garrafa não volta, né? Não, quase que eu não volto de taberaba. Ah, entendi. Porque a coisa lá é boa. Muito boa. Pessoal muito receptivo. Você viaja muito pelo estado, Cléa? Muito pelo estado. Para dar essas aulas? Para dar aulas nos interiores da Bahia. Que maravilha. Pois bem, já colocou aqui o umbu, vocês estão vendo? Ela acabou de colocar o umbu verde aqui. Eu ia perguntar se colocava já no final. Já coloca agora. Não, já pode colocar junto. Entendi. Quando ele estiver amarelinho, começa a ficar amarelinho, ele já está bom. É junto com a opção do... Mas até lá, a gente já voltou aqui para a cozinha. Vou fazer o seguinte. A gente vai continuar aqui com essa preparação. Ah, vocês estão perdendo, viu? Mas daqui a pouco, fiquem tranquilos que todos vocês vão experimentar esse prato especial que a nossa chefe, Cléa Oliva, está preparando aqui, minha gente. Um peixe com umbu verde. Preparado aqui especialmente para vocês do programa de ver. Vocês estão vendo aqui, ó, a panela borbolhando o cheiro, ó. Ah, meu pai do céu. Está uma delícia. Agora, Cléa, alguma dúvida também dos nossos telespectadores. Umbu verde aí, ele serve como um tempero, ele dá um gosto diferenciado ao peixe. Ele funciona como aí nessa muqueca? Ele dá um sabor diferenciado na muqueca, né? Fica bem mais saboroso. Tem que ser verde mesmo, pode estar maduro, não. Não. Maduro, a sua muqueca vai ficar adocicada. A gente não quer, né? Eu já tentei também fazer, mas não deu certo, né? E aí, corri ontem atrás do umbu verde. Encontrou? Encontrei na feira das sete portas. Material aqui também, tudo na feira das sete portas. Que maravilha. Ali a gente encontra tudo, né, gente? Ali é original, né? Como é original também, certo? E só existe um no mundo, é o pai dessa figura aqui. Uma das maiores personalidades do Pelourinho. Como é que ele tá? Tá bem, ele tá trabalhando, já. Já voltou 100%? 95%. 95%. Ainda tá com a bengala, mas... 100% vai ser no carnaval. Carnaval. Vai desfilar em algum bloco? Vai sair no furdunço. Vai sair no furdunço? No furdunço. Ô, Clarindo, um beijo pra você, viu, meu querido? Um beijo, viu? Essa grande personalidade, né, do nosso Pelourinho, que ficou dodói. Mas, graças a Deus, agora, ó, vai ficar 100%. Estamos juntos com você. E ele quer vir aqui no programa pra dar uma entrevista falando sobre o problema que ele teve. Rapaz, tá faltando o quê? Na hora. Ele pode vir aqui no estúdio, a gente vai até ele. Porque quem manda é ele. Pelo amor de Deus. Aqui a gente só tá pra dizer sim, senhor. Né, Clarinha? Um alerta. Um beijo. Para as pessoas também não... Lógico. Ele como um formador de opinião é importante. Tá pronta, muqueca? Tá pronta. Vamos pra segunda parte? Segunda parte, o vatapá de abóbora. Vatapá de abóbora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir que você pegue essa panelinha, porque o Leonardo é um pouco desastrado na cozinha. Pode colocar aqui que tá fervendo. Tá uma delícia. Tá um acontecimento, certo? Daqui a pouquinho, claro, que nós vamos experimentar ao vivo aqui. E Cleia agora vai preparar o vatapá, minha gente, de abóbora, certo? Vocês estão olhando aqui o vatapá já pronto, né? Já temos aqui. Mas você em casa tá se perguntando. Tem Dendê? Não, não tem Dendê. Foi uma das primeiras informações que ela passou logo aqui pra gente. Não tem Dendê nesse vatapá de abóbora. Mas tem aqui o leite de coco. Leite de coco. A gente tá utilizando aqui 200 ml de leite de coco. 200 ml de leite de coco. Cebola, branca, coentro e gengibre. Gengibre, coentro e cebola. Se não tiver um gengibrezinho, não vai. Tem que ter o gengibrezinho aí pra gente fazer esse vatapá danadinho. Aí vem agora... Aqui, 150 gramas de amendoim. Amendoim. Torrado e descascado. No vatapá original, a gente coloca um pouco de pão também, né? Aqui pode colocar também? Ou não tem necessidade? Pode colocar. Fazer a mistura com abóbora que eu falo. Pode colocar se quiser também. Pode. Mas o seu aqui é sem pão. É sem pão. Esse aqui é sem pão. Sem pão. Maravilha. Castanha. Castanha, 150 gramas. Sim. Aqui rende pra quantas pessoas, Clé? Aqui em média umas 4 pessoas. 4 pessoas comem bem. Comem bem. E aqui essa porção que você fez da moqueca também pra 4 pessoas. É. Então pronto. Junta os amigos. De 4 a 6 pessoas. Depende da fome, né, Clé? É. 6 pessoas eu não acho que não. Se for estilo meu marido, são ele mais 3. Eu entendo ele. E ainda quando coloca essa pimentinha maravilhosa nessa garrafa, eu tô ansioso pra experimentar essa pimenta. E aqui, ó, 300 gramas de abóbora. A abóbora já tá cozida aí, né? Já tá cozida. Não é abóbora crua, não. Não. E agora você vai bater no liquidificador. E com a casca, viu? Com a casca? É, com a casca. Maravilha. Bate tudo no liquidificador. Bate tudo. Pra gente mostrar qual é a textura certa, pra você que tá acompanhando. A gente tem uma noção dessa textura. Pra o pessoal não ficar confuso. Liquidificador ligado. Pode deixar bater. Pode deixar bater aí. Queca de umbu verde? Cozinha pronta aqui. Vem aqui, Clé. Cola aqui comigo. Isso aí, ó. O prato já tá prontíssimo aqui. O vatapá de abóbora, sem azeite de dendê. O peixe com umbu verde. E o arroz de coco. Pronto, rápido, durante todo o programa. Tá vendo só? Sem mistério nenhum. Posso provar? Pode sim. Eu já tô na curiosidade aqui. Na verdade, curiosidade em relação ao peixe com umbu, pra saber como é que fica esse sabor. Repetindo aqui, pra o pessoal, Clé, que tá acompanhando a gente. Você utilizou qual foi o peixinho? Tem pescada amarela. Pescada amarela. E tem tilápia também. Ah, que você misturou os dois, né? Foi. Então tá, mas pode utilizar com outros peixes também, né? É. Bora ver aqui. O peixe que você escolher pode estar utilizando. Pode ser uma curvina. Que beleza! Bem sutil. É. O gosto do umbu. É bem sutil. Fica um amarguinho de leve. Até parece que ele usou o limão. É. O limão tem gente que acha parecido também com o giló. Não, com o giló não parece não, viu minha gente? Sou bem sincero logo aqui pra vocês. Tem gente que acha parecido com o giló. Não, o aspecto pode até parecer, mas o sabor passou longe aqui de ser giló. É. O giló, se realmente não souber preparar, fica muito amargo. É. Eu mesmo não como o giló. Eu também não como não. Tem gente que adora. Tem gente que faz uma muqueca de giló, né? Lá no interior tinha muito. Deixa eu acabar de novo. Será que eu gostei? Tá uma delícia. Enquanto eu tô mastigando aqui pra não ficar de boca cheia, pra encontrar nas redes sociais, Cléa. As Delícias de Cléa, né? Que é o nome da minha empresa. E quem quiser já pegar e já pedir também já pra Semana Santa, eu vou estar oferecendo esse prato, né? A gente vai estar vendendo esse prato. A muqueca de peixe com o bul verde. E aí, entra em contato com as Delícias de Cléa, nosso Instagram, e o nosso telefone é o 9378-2123. 719-9378-2123. Muito obrigado, viu, Cléa? Obrigada também. Foi muito bom. Mande um beijo pra seu pai. E diga ali que na hora que ele quiser, tá? A gente tá disponível. É só lhe dizer o local e o horário. Pronto. Se ele quiser vir aqui, será um prazer recebê-lo. Oi, Clarendo. Um beijo pra você. Será um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Atul, no nosso programa Universo. Mas se você quiser também, que a gente vá até o seu encontro, vai ser o prazer da mesma forma. Ok? A personalidade, Clarido, que nós estávamos aqui falando, a filha dele desde o início do programa aqui com a gente. Clarindo, mais uma vez, um beijo aí. É impressionante a simpatia dele, né? Com as pessoas que vão no restaurante, conversa. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E tava todo mundo sentindo saudade. Lógico. A cantilha da lua não tava a mesma coisa assim. Eu acho que era um grande relações públicas, né? Se a gente pode, assim, dar um pouquinho sobre um título, eu acho que eles seriam relações públicas, realmente, do Centro Histórico. Da forma como ele recebe os turistas, recebe a gente também, né? Os baianos. É muito bacana. Vai na mesa, conversa. Vai na mesa, conversa, dá aquele abraço. E como foi a sua infância com ele? Como eram os conselhos de Clarindo na época, na sua adolescência também? Olha, os conselhos que estudar, né? Que era a prioridade. A prioridade. Que sem os estudos, ninguém nada nessa vida. E a gente levou muito isso a sério. E todos os quatro filhos, ele dizia que não queria que passasse pelo que ele passou. Que passou por muita necessidade mesmo. Sim. E através da educação que fez com que ele mudasse a vida dele e a vida da gente. Maravilhoso. Só trazendo informação e trazendo lucidez pra todos nós. Mas ele mexe a mão na massa também ou deixou isso pra você? Mexe a mão na massa também. Faz bonito. Ele, minha mãe. O angu incubado. Qual? Angu incubado. Angu incubado? É. Como seria assim o angu incubado? A gente fez até esse prato aqui. Mas você não tava aqui não. Você não tava aqui não. Foi. Se não, eu lembraria. É o pirão de feijão com a carne do sol, o charque frita, a cebolada e com salada vinagrete por cima. Caramba, já salivei. É o prato predileto dele. É o prato de predileto. Clarindo, quando eu for no restaurante, for no Pelourinho, eu vou pedir esse prato pra você sentar comigo na mesa e comer. Combinado? Mais uma vez te agradecer. Obrigada também. Mais uma vez pela sua participação. Um beijo pra você aí de casa. Certo? Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Amanhã nós voltamos. Amanhã é em véspera da lavagem do Senhor do Gofim. Quarta-feira. Tá todo mundo já aí se preparando pra fazer essa caminhada maravilhosa. Todos os caminhos na quinta-feira nos levam pra Acolim na Sagrada. Não é isso aí? Bora de branco. Meu pai vai estar lá, viu? Com fé que a gente vai fazer essa caminhada. Meu pai vai estar lá agradecendo ao Senhor do Gofim. Vai fazer a caminhada? Vai. Olha pra Clarindo, gente. Que danado. Vai.